Olá, boa noite. Estamos de volta com o Governo Agora. Coronavírus. Dos 98 casos confirmados até agora pelo Ministério da Saúde, 15 são de pessoas com mais de 60 anos. A faixa etária média de quem contraiu o Covid-19 é de 41 anos. E a maior parte dos contaminados está em São Paulo. O governo reforçou hoje que medidas como lavar bem as mãos, trabalhar de casa e restringir aglomerações podem evitar a propagação da doença. As medidas de restrição de contato social não farmacológicas serão adotadas de acordo com a progressão do número de casos, transmissão local e comunitária, que nós já referimos aqui anteriormente. Nós estimamos que a cada três dias o número de casos possa dobrar se nós não adotarmos nenhuma medida proposta de não farmacológica. E o governo federal acaba de alterar as regras para servidores e empregados públicos que voltarem de viagens ao exterior. Em vez de 14 dias afastados, eles terão que trabalhar remotamente até o sétimo dia do retorno ao país. Os bancos públicos anunciaram mais crédito para atender o setor produtivo nesse cenário do novo coronavírus. 75 bilhões de reais. Esse é o valor que será liberado pela Caixa Econômica Federal para produtores agrícolas, setor imobiliário e pequenas e médias empresas. Os 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito e nós faremos isso matematicamente. O presidente do Banco do Brasil destacou que pequenas e médias empresas em dificuldade podem contar com o crédito do banco. O Banco do Brasil está pronto para entrar em campo, reconhecendo que é uma crise temporária e que as empresas saudáveis merecem suportar esse período de transição. Para o ministro Paulo Guedes, a crise provocada pelo coronavírus não ameaça a economia brasileira. O Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias. O sistema financeiro é muito forte, muito bem monitorado e à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizar. Mudando um pouco de assunto, a Defesa Civil Nacional faz um alerta para uma medida simples, mas que pode salvar vidas em caso de desastres naturais. É o serviço de SMS, a mensagem em via celular, que antecipa ocorrências como enchentes e deslizamentos de terra. Para receber os avisos, basta enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP de interesse. Mais de 7 milhões de celulares já estão habilitados e 6 mil alertas foram emitidos em todo o país só no início deste ano. A gente fica por aqui. Uma boa noite, bom fim de semana. A gente fica por aqui.